Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nós vamos falar sobre Natan, mais precisamente a música Encosta Neu que ele regravou recentemente. Mas do que hoje o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeos novos aqui. Pois é rapaziada, lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo no canal falando sobre Ricardo e Rafael Moura, que eles estão com um novo projeto, caso você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida. Como vocês viram eu mudei um pouco o cenário, eu já estou modificando direto cara, mas eu pretendo pintar essa parede aqui atrás de preto, porque preto dá mais um destaque em vez do amarelo, porque amarelo é uma cor assim que não dá tanto destaque. E eu quero pintar de preto tal, dá mais um atualizado aí para vocês, eu estou tentando melhorar constantemente, então eu gostaria muito de ter o seu apoio. Você deixando o seu like você vai estar me apoiando muito e deixa aqui embaixo se você achou o cenário assim melhor ou do jeito que estava antes. Mas enfim, como eu falei para vocês anteriormente, hoje nós vamos falar sobre a música Encosta Neu que Nathan regravou recentemente. Para vocês que é velho, para vocês que gostam da música antiga, com certeza você já deve ter ouvido essa música aí alguns tempos atrás. Daí você deve estar se perguntando, Emerson Easley, essa música, há alguma polêmica com ela? Não rapaziada, até o momento não há polêmica. Assim, quando eu não estou fazendo vídeo aqui para vocês e não estou no Instagram, eu vou dando uma pesquisada no repertório que acabaram de sair, principalmente do Piseiro, que é um gênero que estava fazendo sucesso nesse momento. Daí eu dando aquelas pesquisadas e eu vi que Nathan regravou essa música. Daí me bateu uma curiosidade em saber quem era o compositor da música, quem foi os primeiros cantores que gravaram ela, de que ano é a música. Mas enfim, eu vou falar dela daqui a pouco. Mas antes, para vocês que não sabem, Nathan é um cara que está fazendo grande sucesso nesse momento. Ele que faz parte da produtora Vibe, produtora de Xande Avião. Ele ali junto com Zé Vaqueiro também, que é um cara que está fazendo grande sucesso. E Nathan, sem sombra de dúvidas, ele apareceu no mercado justamente cantando músicas antigas. Como assim, Emerson Weasley, cantando músicas antigas? Pois é, Nathan apareceu para o mercado logo após ele cantar a música Não Te Quero em parceria com Zé Vaqueiro. Ele colocou essa música no repertório da live e duas semanas depois a música já ganhava uma proporção de nível nacional. Também, antes de algumas pessoas comentarem aqui embaixo, a música Não Te Quero é uma música da banda Facínio. E essa música, se eu não me engano muito bem agora no momento, é uma música que ela é internacional. É uma versão em português. Mas isso não importa. Foi a música que fez sucesso com a banda Facínio. E também ela está fazendo sucesso com Nathan. Então, de lá para cá, Nathan vem em constante crescimento. Recentemente, ele lançou um videoclipe com Elias Monkibel da música Carpinteiro. Foi uma música também que ajudou bastante Elias Monkibel. E vem ajudando também Nathan. Porque assim, Elias Monkibel, quando ele estourou essa música, a sua carreira já estava feita no cenário nacional. Ele já estava participando de... As suas músicas já estavam ganhando uma grande proporção, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Daí, ele gravou esse feat com Nathan. A música tanto ajudou Elias Monkibel, quanto ajudou Nathan. Acredito eu que essa música ajudou Nathan muito. Porque através da música Carpinteiro, eu acredito que ele subiu um nível ali de 10%. E de lá para cá, ele vem assim, constante mudança. Cara, nas últimas semanas, o nome dele vem crescendo, crescendo, crescendo muito. Pode ter certeza, se ele continuar nesse crescimento, ele pode se tornar um dos grandes cantores da música nordestina. No momento, ele já é. Mas eu acredito que ele vai firmar muito mais seu nome ainda. Acredito eu também que Nathan vai ficar ali pareado com o Zé Vaqueiro. Os dois tomando conta da música nordestina. Tem o Tassi do Acordeão também. Mas se você for olhar, o estilo de Nathan é muito diferente do estilo de Tassi do Acordeão. Os Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, etc. Eu comparo muito o ritmo das músicas de Nathan com o ritmo de Gabriel Diniz. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Uma coisa que me chama bastante atenção de Nathan também, é que ele é um cara que valoriza muito as músicas de antigamente. As músicas velhas, aquelas músicas que praticamente hoje em dia as pessoas não estavam mais ouvindo. E ele valorizando, trazendo essas músicas para hoje, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. onde literalmente as pessoas estão muito dentro de casa. Então as pessoas já estão cansadas dessas músicas de hoje em dia. E procuram aquelas músicas de antigamente. Então, Nathan trazendo essas músicas com nova pegada, as pessoas, claro que vão gostar muito. E isso está chamando a atenção. E isso está fazendo com que ele fique bastante conhecido. Mas enfim, voltando ao assunto da música que ele regravou. Vou deixar um trechinho dela aqui para vocês na voz dele. Meu corpo deixa doido e eu, engosta nele, dá o cheiro nele. Pois é rapaziada, para vocês que não sabem, o nome dessa música é Encosta Neu. Essa música é composição de Cássio Sampaio. E ele compôs essa música no ano de 2001. E de lá para cá, essa música tem praticamente 20 anos. Para vocês verem que essa música não é uma música tão nova assim. Porém, a vista de outras músicas, como Meu Mel, a música Carpinteiro, que está fazendo sucesso com Elias Monquebel. Ela já é uma música bastante moderna. Mas é uma música que vem em constante gravações. Vários cantores estão regravando ela. Ao longo desses 20 anos aí, nós já tivemos mais de 15 ou 20 cantores que colocaram essa música no repertório. E eu selecionei alguns dos cantores que colocaram ela no repertório para mim poder mostrar aqui para vocês. Estou aqui na tela do computador, fiz uma lista aqui. Porque assim, tem vários cantores que regravaram ela. Então assim, não tem como eu ir lá em memorizar tudo. O primeiro cantor que gravou essa música e colocou ela no repertório foi a banda Estaca Zero. Por isso que muitas pessoas conhecem essa música na voz da banda Estaca Zero. Então, a primeira banda que regravou, que gravou ela foi a banda Estaca Zero. Daí eu não sei quem foi o segundo cantor. Mas eu selecionei algumas das bandas aqui que fizeram bastante sucesso. Como a banda Anja Azul, a banda Trio da Ruanda, a banda de Arrochadeira Baiana. A Samira Show também já gravou essa música. A banda Forró Real, uma das grandes bandas de forró também, já regravou essa música. Edson da dupla, Edson e Uzius, quando ele se separou, ele foi lá e colocou essa música no repertório. Foi uma música que fez bastante sucesso em sua voz no gênero sertanejo. Também teve outra banda que gravou, foi a banda Gaviões do Forró. Reino também regravou essa música. Ano passado ele colocou em seu repertório um DVD promocional na época da pandemia. E por último, agora que eu resolvi trazer, que foi Natan que regravou ela recentemente, como eu falei anteriormente. Mas aí você deve estar se perguntando, Emerson, mas quem é esse Cássio Sampaio? Eu nunca vi falar nesse cara. Esse cara canta, esse cara é compositor, ele é de onde? Então rapaziada, pra vocês que não conhecem, Cássio Sampaio não só tinha essa música aí, que estourou em todo o cenário nacional. Porque na época da banda Estaca Zero, Sombra de Dúvidas, foi a banda que mais fez sucesso com essa música. De lá pra cá, essa música na época, como eu falei, ela foi sucesso nacional. Mas de lá pra cá, teve vários cantores que regravaram ela, que ela fez sucesso em certas regiões. Mas para vocês que não sabem, Cássio Sampaio não só ficou conhecido por essa música. Em 2010 ou foi 2011, eu não sei o ano agora, foi 2012, com certeza vocês conhecem. E foi a música que levou Gustavo Lima para todo o cenário nacional. Mas para vocês que não sabem, Cássio também é compositor dessa música. E foi uma música que lhe rendeu muita grana. Na época, alguns tempos atrás, ele deu uma entrevista ao G1 e falou que ele recebeu mais de 6 milhões de reais ao todo dessa música. Do ano que ele compôs até os dias atuais. Para vocês verem que esse cara também, ele é um compositor de mão cheia. E aqui eu selecionei algumas músicas dele que fizeram bastante sucesso. Como a música que eu falei, Balada, que foi gravada por Gustavo Lima. Ele também compôs a música O Pegador, Festa na Piscina, Vou Lembrar, Lei Seca, dentre outras faixas que supostamente você conhece. Principalmente na música baiana, Cássio tem muitas composições. E hoje, como eu falei, a música Encosta Neu é uma música que está fazendo bastante sucesso. Não aquele grande sucesso, mas é uma música que está sendo bastante tocada. No YouTube, se você for analisar, ela vem em constante crescimento na voz de Natan. Daí, eu, Emerson Isley, entrei em contato com o Cássio para saber quem é que estava com a exclusividade da música. Quem é que estava com a liberação, se essa música tinha alguma restrição. Mas enfim, ele nos falou que essa música atualmente não tem ninguém que está com a liberação na exclusividade dela. Ele só falou que Natan, que colocou ela recentemente no repertório. Mas ele também nos reforçou que essa música não há nenhuma treta. E que ele fica muito feliz em ver uma música que fez sucesso tanto tempo atrás. E cantores hoje estão regravando com o Natan, que é um dos grandes cantores desse exato momento. Mas enfim, rapaziada, esse foi o assunto do vídeo. Eu ficaria muito feliz se vocês comentassem aqui embaixo. Essa música Encosta Neu, quem foi o primeiro cantor que você ouviu? Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Bom gente, muito obrigado por vocês assistirem aqui. Se você gostaria de ouvir o conteúdo extra, é só me seguir no meu Instagram, arroba Emerson Easley. Tamo junto e eu te espero no próximo. Tamo junto.